Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui de volta na nossa série de Minecraft aqui no mundo do Yoshi. E olha só galera, cresceram todas as árvores que eu plantei por aqui. E eu tô com muito item que a gente pegou aí com o Mike e tudo mais. Ele deixou tudo comigo, as armaduras dele aí que a gente tinha perdido, enfim. Primeira coisa, pessoal, eu preciso de comida, então vamos, né, pegar um pouquinho de vaca. Muita gente tem pedido aí pra mim fazer uma plantaçãozinha de trigo e tal, automática, galera, tal. Eu vou fazer, tá, em breve. Farei sim, só que eu tô precisando de pedra, galera, e eu tô sem, tá? Então a gente vai ter que esperar um pouco. Na verdade eu tenho um pouquinho de pedra, só que esse pouquinho de pedra que eu tenho, ele já tem o endereço certo, sabe? Então não vai dar. Bom, galera, fora isso, hoje a gente vai, então, deixa eu ver quantas carnes eu peguei, 16, tá bom? Hoje a gente vai explorar uma vila de NPC que vocês me falaram aí nos comentários que existe, tá? Então vamos lá ver. Só deixa eu colocar essa carne pra assar. E outra coisa, pessoal, outra coisa, uma novidade muito legal, tem até uma maçã dourada comigo. Vou guardar aqui. Aliás, deixa eu guardar tudo isso daqui, porque tem bastante coisa, ó. Armadura, picareta, machado, pá. Nossa, quanta flecha. Tem umas coisas aqui que a gente nem vai usar por enquanto, como, por exemplo, carne de zumbi. Couro. Caramba, semente de abóbora eu vou plantar. Cenoura, o bonimil, tava crescendo ali as plantações também. Trigo, cacto, isso daqui vem pra cá. Beleza, pão. Pô, eu nem sabia que eu tinha pão comigo, véi. Que loucura. E outras coisas, né, pessoal? Eu vou andar com um arco aí, né? Seguindo as dicas de vocês e tal. Trilho, galera. Olha quantos trilhos a gente pegou lá embaixo. A tagzinha aqui, a etiqueta, né? Isso é legal. Inclusive tinha uma outra. Ah, galera, tá aqui embaixo. Agora que eu lembrei, ó. Nesse baú aqui que a gente colocou os nossos tesouros que a gente coletou, né, ó. Tem mais sementes de beterraba que a gente pode plantar aqui. Algumas já cresceram. E eu tenho uma novidade bem legal pra contar pra vocês, pessoal. Que é que finalmente o mundo está hospedado em um server. Tá? Eu tava faz... Sei lá, véi. Desde o começo da série eu tava tentando colocar em um server o mundo e não tava dando. Agora deu, né? Como vocês viram, a gente gravou algumas gameplays aí e tal. Em co-op e tal. Isso foi bem legal. Eu achei que foi uma evolução bem boa. Então valeu muito a pena, tá? Tá, vamos voltar ali embaixo que eu tenho que pegar mais coisas, pessoal. Deixa eu ver. Trilho. Carrinho com baú. Mais trilho. Ferro. Nossa, tem carne aqui, véi. Vinte e quatro carnes. Maçã, TNT e outras coisas, né? Tá. Esse baú eu vou arrumar em off, galera. Porque tá uma bagunça e tanto. E, inclusive, uma das ideias que eu tô agora, galera, é fazer uma sala de baús maior. Porque essa daqui realmente, tipo, não tá dando conta, galera. É muito item. E eu queria separar eles de uma maneira melhor. Aqui tá meio tudo misturado, né? E não tá legal. É melhor a gente fazer um negócio maior e bem feitinho, né? Mas isso vai requerer um pouco de tempo aí, tá? Por enquanto não dá, mas... E tempo e também minério e tal, né? A gente vai fazer sim, tá? Fiquem tranquilos, tá? Carvão não vou levar. Carvão eu tô com pouco, galera. E, ó, armadura de diamante, de ferro aqui, de cavalo. A gente pegou bastante. Eu tô com armadura aqui de ferro, tá? Então fiquem tranquilos. Linha, eu vou usar linha sim. É, eu vou usar linha, galera. Quem diria, né? E é isso, pessoal. Acho que a gente já tá meio pronto pra ir. E outra coisa, eu vou lá na farm de slimes, pessoal. Tem muita gente aí que pergunta pra que que usa slime. Pra primeiramente fazer aí os pistões que grudam, né? E outras alternativas de usar o slime seria... Fazer cordinha e outras coisas. Pula-pula e altas engenhocas aí que utilizam slime também. Isso é bem legal. Opa! Olha aí quanto slime, velho. Eu só vou pegar alguns aqui. O resto eu vou deixar ali no baú, tá? Esses slimes que eu peguei aqui eu vou colocar no baú. E alguns eu vou usar. Vou ficar com um pack pra mim. Eu vou fazer aqui agora, pessoal. Eu vou fazer, então, umas cordinhas aqui. Eu acho que eu vou fazer muito até, velho. Deixa eu ver. Laço. Exatamente, é o laço. O resto a gente pode guardar. Cadê? Até colocar esse cacto aqui, velho. E essas bolas de slime aí. Esse laço vai servir pra uma ideia que vocês deram aí. Que foi de pegar aquela ovelha e meio que deixar ela de mascote pra nós. Eu já pintei ela com o corante que vocês viram, né? E agora a gente vai tirá-la do barquinho e ela não vai morrer, velho. Se liga, ó. É assim que faz pro bicho não morrer, né, gente? Ah! Deixa eu ver. Tinha uma galinha aqui por perto. Eu queria pegar ela também, velho. Pra gente já ficar aí com uma galinha. Pra uma possível... Como que eu posso dizer? Possível fazendinha de galinhas. Vamos chamar assim, né? E agora eu preciso puxar essa ovelha, cara. Aê. Vem, ovelha. Vem, ovelha. Você não pode morrer, tá? Você é a nossa ovelha de estimação. Você vai ficar em casa aqui, ó. Venha. Venha. Opa, opa, opa. Beleza. Ok. Eu vou deixar ela... Será que dá pra colocar aqui? Não dá, né, cara? Cara, eu tinha que ter um postezinho aqui pra ela ficar, né, mano? Deixa eu tirar essa porcaria dessas tochas aqui da minha mão. Cara, onde que você pode ficar? Eu sei que tem que ter, tipo, aquilo ali, ó. Ali dá pra ela ficar, né? Eu sei. Mas eu queria que ela ficasse ali. Ah, aqui dá. Será que não dá? Deu. Ah! Mas eu ainda quero que ela fique ali, galera. Vou ter que fazer um pilarzinho disso. Eu não tenho madeira, mas a gente vai pegar muita madeira agora. Tá? Inclusive, uma das ideias aqui seria arrancar todas essas árvores, galera. Mas quem tem paciência pra arrancar todas essas árvores aqui? É muita árvore. Pessoal, antes de mais nada, olha só. Eu achei a galinha que tava por aqui, que eu tinha visto. E vamos garantir ela, beleza? Um franguinho pra nós aqui, ó. Vem, galinha. Venha, eu ordeno que você venha. Cara, é tão fácil puxar o bichinho assim. Vocês não têm noção. Quando você não tem isso aqui, você tem que puxar ele com a comidinha, né? E é triste, galera. É muito triste. Tá. Eu vou amarrar ela aqui no outro pilar. Depois a gente vai arrumar isso, tá? Ok, galinha. Fique aqui. E, por favor, não morra, tá? Obrigado. Vamos continuar aqui a missão fazenda, velho. Sei lá. E, por favor, não morra, tá? E, por favor, não morra, tá? E, por favor, não morra. E aí, por favor, não morra, tá? Caramba, eu tô me sentindo Tarzan de tanta madeira que eu arranquei aqui. Nada a ver, né? O Tarzan não ficava arrancando madeira assim. Mas enfim, pessoal, olha só. Consegui aqui três packs e cinco blocos de madeira. É muita coisa, caramba, velho. E eu acho que por um tempo a gente vai ficar aí tranquilão de madeira. Pelo menos por enquanto, tá? Eu vou guardar madeira aqui, velho. Então vai, ó. Por isso que a gente tem que organizar essas coisas aí, mano. É muito material que a gente tá recolhendo e eu tô me perdendo muito aí, tá? Então a gente precisava de mais baús e tudo mais, ok? Mas, ó, tá tranquilo. Tem muita sapling pelo chão. Enquanto eu vou passando aqui, eu vou pegando também. A galinha, ela ficou de boa aqui junto com a ovelha, pessoal. Deixa elas aí. Depois eu vou mudar o local delas. E agora eu vou visitar, então, aquela vila de NPCs, tá? Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Tô coletando saplings. Eu adoro saplings, pessoal. E, ó, galera, essa marcação aqui, ela é exatamente onde tá a farm de slime. Vocês poderiam falar aí pra mim o que eu poderia fazer aqui em cima? Sendo que eu não posso cavar isso daqui. Se eu cavar, a gente vai cair dentro da farm. E aqui, nessa região, eu tô pensando... Nessa região que eu tô mostrando, ó. Eu tô pensando muito em fazer, literalmente, ali, uma sala de baú subterrânea. Só que eu não sei, velho. Eu ainda tô meio assim. Eu tô afim de ir pra jungle pra gente pegar umas mudas de árvore daquelas brutas lá, né? E plantar por aí, velho. Sei lá, né? Não sei. Eu sei que a jungle aqui é um pouco longe, pessoal. Não tenho certeza, mas eu acho que é bem longe daqui. Enfim, uma dica que me deixaram aí nos comentários foi... Vim aqui nessa vila de NPCs que a gente já conhece. Inclusive, aqui tinha batata e cenoura. Eu não sei porque eu não peguei quando eu vim pra cá. E à direita, ou seja, nessa direção, me falaram que tem outra vila de NPCs. Será que tem mesmo, velho? Será que tem mesmo, pessoal? Vamos atrás, ó. Eu vou andar um pouquinho. Já estou com fome. E bora, mano. Ei, não dá pra deixar tochas aqui, não. Bora correr, velho. Ui, caraca, velho. Olha o parkour aí. Parkour insano aqui. Pela savana. Isso aqui é savana, né? Essa madeira é aquela madeira de acássia. É uma madeira bonita também. Inclusive, eu vou pegar um pouquinho, pessoal. Só pra cair uma saplingzinha pra gente ir plantando. Porque é legal a gente ter madeiras diferenciadas também, né? Essa madeira aqui é bem bonita. Ela é bem vermelha, né? Vamos aproveitar e vamos coletando recursos que a gente não tem aí. Certo. Será que já caiu alguma sapling? Não, ainda não. Ah, danada. Beleza. Vai, saplingzinha. Cai aí, mano. Poxa, opa. Muda de acássia. Boa. Só uma mudinha que a gente precisa pra plantar. Cara, é daqui que a gente veio? É pra lá que a gente vai? Eu acho que sim, né? Tá, essa aqui também é a acássia. Vamos vir por aqui, galera. Não quero muito... Me perder, não? Uh, mais uma mina. Beleza. Cara, eu tenho quase certeza que se a gente entrar nessa mina, a gente vai sair lá na nossa. Nossa, porque a nossa tá muito grande e a direção que ela vai é nesse sentido aqui. Depois tem que ver as coordenadas, mas eu acho que é a mesma, tá ligado? Então não valeria a pena a gente entrar ali, porque aquela mina, apesar de ser muito boa, ela não tinha o principal que a gente queria, pessoal. Que é duas coisas. A cela de cavalo e uma cela de porco, véi. É só isso que eu queria, mano. E não tinha, cara. Tinha armadura. Armadura é legal, mas antes disso a gente precisava da cela, né, véi? Seria mais interessante. Ah, aqui tem porco, galera. Porco é legal de levar. Legal de levar. Cara, cadê essa vida de NPC? Vocês me trollaram ou o quê? Ó, a gente tem a cordinha, se for o caso, pra levar o porco, mas... Não sei se vale a pena levar daqui, não, véi. Tá muito longe. Mas se for o caso, se for o único local que tenha, né, a gente dá um jeito, pelo menos. Não é impossível levar, né? Até porque a gente já conseguiu levar coisa muito mais difícil pra lá. Bom, vamos subindo aqui. Eu tenho que achar essa vila de NPC. Talvez, sei lá, vai que tem algum tesouro ali nela, não sei. A gente pode se surpreender com o que essas vilas escondem, gente. Pois é. É o grande segredo dos NPCs. Poxa, mano, aí não, hein? É uma baita de uma montanha e não tem nada pra cá, véi. Rapaz... É, tem uns riozinhos, um riozinho bem legalzinho até. Pra cá. Eita, nós. Opa, é um bioma diferente ali. Eu vou lá, galera, vou lá. Não vou ficar de bobeira aqui, não. Savana já me rendeu aqui uma muda de acássia, que vai ser bem interessante pra gente plantar. A gente pode meio que fazer um bioma misto no nosso bioma, que é, se não me engano, é planície. Ah, véi, eu vou pular, será? Eu fui... Não! Droga. Nossa, véi, não vai morrer aí, cara. Mano, eu não achei a casinha de NPC aqui. A dozinha. Não achei mesmo. Ó, eu, véi. Ao invés de cair na água, cai tudo errado. Mas ali tem um bioma diferente. Biona. E é legal a gente explorar. Olha esse buraco, véi. Que perfeição, mano. Pô, tem várias áreas legais pra gente entrar aí. Zumbi. Beleza. Mas, ó, ali já muda o bioma. Hum. Talvez seja ali a vila de NPC, porque ela não fica na savana, né? Eu acho. Tá, eu vou caminhando por aqui, pessoal. Eu quero dar uma olhada aqui na nossa esquerda e ir reto também. É, aqui não vai ter vila de NPC, não, véi. Ah, final... Nossa senhora, galera. Demorou, mas chegamos, hein? É aqui a vila de NPC. Cara, é bem longinha, tá? Muito longe ela. Tem uma sementinha aqui. Tem umas sementes aqui. Ô, NPCs. Vaca, porco, o que é isso aqui? Tudo que eu já tenho, né? Não vou nem quebrar. Olha que vila bonita, véi. Tudo bem trabalhadinho aqui. Aí sim, nariga. Gostei de ver, mano. Deixa eu ver o que tem na casa deles aqui, ó. O que é isso? Não sei. Ei, mano, o que você troca? 14 carnes de porco por uma esmeralda. Frango por esmeralda. Olha, é interessante suas trocas, velho. Fica aí, não morre, por favor, tá? Porque você custa barato até. Linhas. Infelizmente, eu só tenho duas. Ah, aqui a gente pode usar itens da farm, galera. Pra... Pra vir trocar com ele, o flecheiro. Beleza. Tô colocando essas tochas sem querer, véi. Pescador, mesma coisa, que é linha. Fornalha deles não tem nada. Dá o baúzinho. Caramba! Quanto obsidian, galera. Oi, obsidian é um negócio legal de se achar, mano. Porque é mó chato de coletar obsidian, velho. Então, é... Eu fico feliz. Fiquei feliz de achar ela. Ah, eu não trouxe carvão. Ei, mano. Tá com medo? Couro. Pera aí. Deixa eu sair daqui. Sai, 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 sai. Tem um poço aqui. Eu não queria ficar aqui quando anoitecesse, porque eu não tenho cama. Eu devia ter feito uma cama pra trazer. Crafting table, tá? E eu não vi ovelhas por aqui, véi. É, realmente devia ter pego, véi. A noite aqui vai ser uma tristeza. Bom, galera. Mas a gente tá precisando aí também de... De endermans, né? Quem sabe a gente não acha uns à noite aí. Ok, galera. Eu acho que a vila já foi explorada ao máximo. Não tem mais nada por aqui. E vale a pena ir um pouquinho mais pra frente, galera. Aquelas árvores ali mais escuras são bem legais também. Eu só tenho que tomar cuidado pra... A hora que anoitecer, véi. Daí o bicho pega. Ah, mas tem... Tem ovelha ali, ó. Não, não era ovelha, não. Não sei aonde que eu vi ovelhas aqui. Mas essas árvores aqui são legais também. Eu vou tentar pegar uma por inteiro. Daí vai cair uma saplingzinha. A gente leva. Essa aqui a gente consegue adentrar ali. Ui, caramba. Tá, vamos tentar, vai. Ok, vamos pular ali. Ui, boa, garoto. Eu não sei como que é o nome dessa madeira. Madeira de pinheiro. Pinheiro é legal, vai. Cai uma saplingzinha pra nós aí. Quero plantar pinheiro. Nossa, eu jurava que tinha caído uma sapling, né? Não era sapling. Pô, mano. Cadê a saplingzinha sua? Vamos quebrar mais essa, então. Estou me preocupando que já está ficando de noite. Cai, sapling. Opa, ali, ó. Peguei. Muda de pinheiro. Beleza, hein? Ok, galera. Eu vou me enfiando aqui e sei lá, velho, onde que eu vou parar. Eu quero ver coisas diferentes, tá ligado? Não quero só ficar nisso aqui, não. A gente vai indo. Se eu achar alguma coisa interessante aqui, eu mostro pra vocês, ok? Ó, beleza, galera. Eu ia cortar aqui, nem cortei, velho. Já vou fazer aqui, ó. Maravilha, hein? Peguei uma arvorezinha. Já vou fazer uma caminha aqui pra mim. Eu vou dormir por aqui mesmo. Já era, velho. Ok. Rapidones. Tem que ser rapidones, mano. Aí. Aí. Faz uma caminha. Já era, velho. Ih, não tá de noite ainda. Pô, aqui escurece muito rápido, tá? Vou pegar mais madeira enquanto isso. Acho que já vai anoitecer, velho. Caraca, velho. Passou alguma coisa ali, eu levei um susto. Cara do céu. Isso é louco. Bom, galera, vambora, vai. Vamos caminhar. Preciso explorar mais coisas ainda. Não estou satisfeito com isso. Eu precisava de mais coisas, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obsidian, né? Como vocês viram. Peguei uma espadinha. Tentar guardar algumas coisas. Ouro que eu ainda utilizo, né? Digamos assim. E é isso, pessoal. O resto eu vou andar comigo aqui e tal. Carne, maçã. Peguei bastante. As madeiras, pessoal. As madeiras vão ficar aqui. E, inclusive, a sua respectiva sapling, tá? Muda de acássia e muda de pinheiro. E aqui é a muda de carvalho representando essa daqui. Ok? Tem o tábulo de pinheiro também aqui. E é isso aí, galera. Vamos lá pro Nether, então. Que eu pretendo arrumar aquela parada agora. Olha, surgiu uns mobs aí, velho. Que loucura. Cara, não era pra vocês nascerem aí, não. Seus vacilos. Enfim. Pessoal. Eu vou lá no Nether pra arrumar aquele caminho nosso. Ambos os caminhos. Tanto o que leva pra nossa farm lá. A mob trap, no caso. E tanto também o caminho que leva lá pro buraco que a gente fez lá na bedrock, tá? Isso porque sempre, cara, sempre tem um guest aqui enchendo as paciência, pessoal. Então, vamos fechar isso aqui, beleza? Como que a gente vai fechar? Com pedra normal, velho. Não tem muito segredo. Eu acho que pedra é o que a gente consegue com mais abundância e é tranquilo. A única coisa que é ruim é que dá um trabalho meio tenso, né, pessoal? É, dá um trabalhinho, né? E outra coisa. Isso aqui não dá pra fazer com o próprio bloco do Nether, que é um bloco que é fácil de conseguir porque o guest detona, tá ligado? Então não adianta, velho. E aqui, se faltar bloco, galera, relaxa que eu tenho mais lá em casa, tá? Aí. Isso aqui foi só uma fileira. Rapaz, isso aqui vai dar um trabalho, gente. Pessoal, então é isso. Eu vou tentar acelerar o processo aqui e já volto aí, beleza? Usar. Tchau. 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 Rebate. Boa. Rebate. Boa. Rebate. Nossa, olha isso, gente. Que bicho chato, cara. Faleceu. Boa. E tem mais um ali, ó. Ai, ai. Tava mais do que na hora de fazer isso aqui, velho. Na moral, hein. Ele chegou a quebrar... Ele quebrou o meu trilho aqui. É uma palhaçada, não é não? Ainda bem que eu tava com o meu arco. E quebrou uma tocha de redstone que tava aqui. Bom, não tá funcionando o meu trilho, então. Que beleza, hein. Eu adoro vocês. Cadê ele? Ele tá longe isso aí, né. Então vamos correr aqui com esse negócio. Tchau. 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 Mais espaçado, mas não tem problema. Vocês estão vendo que tá cheio de ghast aí ao redor, né? Mas o bom é que agora eles não vão vir incomodar a gente, velho. Ficou bonitinho, né, velho? Acho que com o bloco de redstone embaixo fica mais bonito que o normal, né? E tá aí, tá bem iluminado agora. Vou colocar uma tochinha aqui pra ficar show. Beleza. Esses aqui eu não troquei porque ia consumir muito bloco de redstone. Esse aqui eu posso até trocar. Não sei por que eu não troquei esse. Ui, meu trilho elétrico ali eu não posso perder. Beleza. Este daqui. Arrancar a tocha de redstone. Beleza. E tá feito, galera. É isso aí, hein? Será que tem mais carrinho ali pra gente voltar? Eu acho que sim. Eu só sei que o ghast agora só tá reclamando aí, velho. Ó, aqui eu também não troquei. Poderia trocar também, mas... Anyway, galera. Tá basicamente pronto. O caminho agora é todo fechado, né? A gente não pode ver nada. Mas acho que acaba sendo melhor assim, pessoal. Ghast não pode incomodar mais a gente. Beleza. Bastante pigma aqui. Ah, um pequenininho. E aqui sim, galera. A gente vai ter um trabalhão pra arrumar até lá em... Ai, caraca. Ele tá aqui, velho. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Toma! Toma! Isso! Grita mesmo, velho. Sumiu! Faleceu, hein? Pô, ele dropou alguma coisinha ali, pessoal. Vamos pegar, hein? O que foi que ele dropou? Ah, velho. Foi pólvora. Podia... Ah, lágrima do Ghast aqui, ó. Pegamos. Boa. E tem outro ali, ó. Esses bichos são muito chatos, galera. O bom é que se um dia a gente precisar, a gente vai pegar fácil aqui, né? Ó, rebate. Boa, garoto. Rebate. Isso. Rebate. Ui! Ih! Flecha nele. Aqui tá muito difícil, ele tá muito longe pra acertar ele. Vou jogar lá em cima, ó. Uou! Ah, deixa ele aí, galera. Não vou cagarçando a flecha à toa aqui, não, velho. Bom! Ah, tá tudo escuro, pessoal. Seria interessante a gente iluminar por fora. Se bem que por fora, velho, tanto faz por mim, tá ligado? Faz diferença nenhuma, tá? Eu deixei algumas pedras aqui. E eu já vou começar a fazer a mesma coisa aqui, galera. Aqui também vai ser muito importante a gente cercar isso aqui por conta dos Ghasts, né? Eles são muito chatos, velho. Muito chatos, tá? Bom, galera, mas é o seguinte. Esse episódio, então, ele foi um pouco, digamos, exploratório, né? A gente explorou bastante coisa aqui e não teve um... Caramba, que saco isso. Não teve um objetivo bem definido pra fazer alguma farm e tal, uma construção. Mas eu acho que valeu a pena porque a gente conseguiu andar bastante. Pegamos aí umas mudas diferentes que a gente não tinha. E saiu no lucro de qualquer forma, né? Enfim, pessoal, é isso aí, então. Depois eu vou fazer esse caminho bem bonitinho até lá em cima. Eu vou cercar tudo. Eu vou ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esquece do like do favorito. Um grande abraço a todos. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.